Salve, guerreira e guerreira, Fluminense e Botafogo se enfrentaram em partida válida pelo Campeonato Brasileiro e eu tô aqui pra repercutir as entrevistas do lado do que colou. Bora conferir. Se a gente der essa pré-assistência é muito melhor, a gente vai conseguir achar os espaços com mais facilidade pra entrar na defesa do Botafogo. Eu não vi o contato no Fábio, mas eu senti um contato em mim, do Cuesta, numa disputa em que eu tô parado e ele vem, eu acho que o cotovelo dele até acerta a minha nuca, não sei se no VAR ficou claro isso ou não, mas ali é tudo muito rápido, enfim, não tem como afirmar nada. E aí, tu colocou, o que achou das declarações? Algo a acrescentar? Já deixa aqui nos comentários. E se você gosta desse tipo de conteúdo, então se inscreve no canal e compartilha esse vídeo naqueles seus grupos de Fluminense. Tamo junto. Saudações, Colôs.